Por mais que eu pense, não consigo imaginar quem poderia querer ferir seu filho. Eu quero que investigue todo mundo. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. E você tem um álibi? Não adianta tentar esconder. Tenho, tenho um álibi. E o meu álibi é dizer toda a verdade, porque não vamos mentir mais. A verdade sempre aparece. Aqui são as provas de que você estava errada. Nesta quarta, 15 para 7. Você tem que sair dessa, Rafael. Não quer ver a Fernanda de novo? Por favor, chama o doutor. Chama o doutor. A Viz Almada. A Viz Almada.